FET, simulações FET. Ao clicar em simulações FET, nós vamos lá para o FETColorado.edu e vamos clicar em física, eletricidade, em taxas e campos. Clicando em taxas e campos, clique em use já. Ao clicar em use já, o que nós vamos ter? Eu vou mostrar para vocês agora algumas configurações de linhas. Nós vamos começar com cargas puntiformes. Então vejam que as linhas saem da puntiforme positiva e entram na negativa. Aqui tem a foto de um experimento muito interessante em que é colocado limalhas de ferro ou algumas sementes que acabam se orientando e mostrando o campo de uma carga puntiforme. Bem interessante, né? Aqui, as linhas saem da positiva e entram na negativa. Esse outro aqui é um campo de placas paralelas, um campo uniforme. Nós não vamos mostrar no experimento virtual, mas para mostrar também a foto do experimento. Aqui também não vamos mostrar no experimento, mas nós temos linhas que saem aqui dessa, de uma das hastes e entram aqui nessa circunferência. O interessante aqui é mostrar que no interior nós não temos orientação. Nós vamos ver que isso aqui se chama blindagem eletrostática, porque não há campo elétrico aqui dentro. Pessoal, bem interessante essa foto do experimento mostrando que não há, então, o campo no interior. Eu vou começar aqui mostrando uma configuração de um dipolo elétrico. Temos uma puntiforme positiva e essas linhas saem. Nós vamos agora mostrar essa configuração lá no nosso laboratório virtual. Então, vamos voltar lá para o FET física, ok? E vamos mostrar o dipolo. Vamos pegar uma positiva, a tua arrasta e puxa ela para cá. Tá? Ok? E eu vou clicar aqui em mostrar campo elétrico. Então, tu vê que as linhas de campo, elas estão saindo. Na verdade, nós vamos mostrar primeiro só o campo elétrico. Também aqui, ó, tem um medidor de potencial. Nós ainda não chegamos na aula de potencial elétrico, mas nós, quando chegarmos, tu pode voltar a esse laboratório virtual e testar os potenciais também da carga puntiforme positiva, ver que as linhas saem, né? E da carga positiva, ok? Eu posso também aqui mostrar apenas a direção, ó, porque quando eu tiro, tá vendo que ela tá diminuindo a intensidade, né? Ficando mais fraca, mostrando que o campo fica menos intenso. Ok? Vamos limpar agora e vamos fazer a mesma coisa para puntiforme negativa. Vamos ver que as linhas, elas entram na carga negativa, dando a ideia da configuração também. Olha lá, mostrei os potenciais, ó. Aquele lá é o medidor de potencial, ok? Então, aqui eu quero mostrar para vocês, ó, primeiro mostrei a positiva, depois a negativa puntiforme, tá? Então, agora, nós vamos mostrar outras configurações, como o dipolo elétrico, em que nós vamos botar uma positiva próximo da negativa. Arrastei a negativa para a direita, puxei uma outra positiva, e, ó, a configuração do campo elétrico uniforme. Nós temos uma carga mais que, próximo de uma carga menos que, as linhas saem da positiva e entram na negativa, ok? Então, está aí o chamado dipolo elétrico, feito por duas cargas puntiformes de módulos iguais e sinais contrários. Tá vendo as linhas, ó, a mesma linha que sai da positiva já entra na negativa e existe uma simetria de um lado e do outro lado. Agora, nós vamos mostrar aqui, ó, o que nós vamos mostrar? Duas positivas. Notem que no meio não tem campo elétrico, né? Então, duas positivas de mesmo modo. Vamos retornar aqui, vamos retirar essa carga negativa e botar uma outra positiva, mostrando que, se de ambas saem linhas, notem que no meio ali, ó, não pode ter linhas de campo bem no meio, ok? Então, ela sai e tu vê que a configuração existe uma simetria de um lado e do outro lado das linhas. Tu vê que no meio não tem campo. Vamos fazer um teste agora, vamos testar e para verificar que no meio não há campo. Ah, na verdade, vamos pegar aqui, ó, uma de 9Q e uma de menos Q. Tá, uma de 9Q e uma de menos Q. Tu vê que aqui, ó, eu tinha módulos iguais. Mas aqui os módulos são diferentes. Isso aqui não é dipolo. É uma positiva e uma negativa com módulos diferentes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa positiva e vamos botar uma negativa. Isso é um dipolo. Só que agora, olha o que nós vamos fazer, ó. Vou botar duas cargas positivas. Vê que eu tô aumentando aqui, ó, a intensidade do campo. Ok? Eu vou botar nove carguinhas. Tu viu que cada uma dessas cargas, ela vale um nanoculom. Um vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, eu vou acrescentar nove cargas elétricas aqui para dar uma ideia, então, ó, do campo elétrico criado por uma carga muito intensa 9Q positiva e uma menos intensa menos Q. Tu viu que tem uma região que não tem campo aqui, ó, não tem linha. O que nós vamos fazer agora, olha só, nós vamos pegar um sensor de campo, que nada mais é do que uma carga de prova. Lembra da carga de prova? Se existir campo, existirá força. Então, eu vou tentar colocá-la aqui num determinado local, ó, em que tá vendo que o tamanho da flechinha ela tá diminuindo. Ó, tem um ponto aqui, um pouco difícil de encontrar, ó, olha lá, que não há campo elétrico. Então, não haverá força elétrica sob essa carguinha num determinado ponto, tá certo? Eu posso botar aqui a carga de prova em vários locais para testar, para provar se tem ou se não tem campo. Beleza? Então, agora nós vamos fazer uma outra configuração. 9Q, tá? E agora, com duas positivas, uma mais 9Q e uma mais Qzinha. Vamos tirar a negativa simplesmente e botar uma positiva aqui, ok? Nós temos aí a ideia da configuração do campo elétrico. Vamos botar um sensor de campo também, se quiseres aqui, ó. Posso mexer um pouco a carga. Eu não coloquei ali no 9Q uma em cima da outra, né? Mas, mais ou menos, ali, ó, mais próximo de Qzinho, existe uma região onde o campo é nulo. Então, o que nós vamos fazer é testar esse campo. Vamos pegar agora aqui, ó. Ajeitar um pouquinho melhor aqui, ó. Agora, acho que vai dar. Vou pegar, ó, tem uma região em que não há campo mais próximo de mais Qzinho. Então, eu vou pegar um sensor de campo agora, tá? Peguei um sensor de campo. E, ó, aqui tem campo. Tem campo, tem campo. E agora aqui, tá vendo que a flecha do campo tá diminuindo? Tá força, ó. Então, eu vou ter que achar. Não é muito fácil de achar. Mas existe um local aqui. Não tô achando exatamente porque eu não botei as cargas 9Q uma em cima da outra. O interessante é que tu brinque aqui com o laboratório virtual e consiga depois fixar como é que é a configuração de campos elétricos ao redor dessas cargas, que são cargas pontiformes. Tá difícil aqui, mas depois tu tenta achar aqui, então, né, um local onde o campo é nulo. Tá bom? Vamos pegar uma outra agora configuração. Vamos pegar agora três cargas. Duas positivas e uma negativas colocadas num triângulo equilátero. Mesmo módulo, ó, mais Q, mais Q, menos Q. Vamos limpar tudo. Vamos lá. Puxando uma positiva. Agora puxando uma outra positiva. Botar num triângulo e botar uma negativa aqui. Tentar fazer um triângulo equilátero. Nota que as linhas saem da positiva e entram na carga negativa. Ok? Dando uma... Tu vê que próximo da negativa ali, ó, Entre o triângulo tem uma zona de grande intensidade de campo, tá? Que é uma zona, tá? Tá ali, então as linhas saem da positiva e entram na negativa. Beleza? Agora nós vamos fazer uma última configuração. Quadripolo. Duas... Dois dipolos colocados, ó. Tem um dipolo e um outro dipolo, tá? Tu vê que as positivas estão em vértices opostos, né? E as negativas também. Vamos colocar agora, então, a região do quadripolo elétrico. Vou botar aqui. No vértice oposto uma outra positiva. Agora pegar uma negativa, menos que, e botar aqui. Tentar fazer um quadrado, né? Com cargas. E ali soltei nota. Então nós temos aqui a região de um quadripolo elétrico. Tá? Então nós vamos puxar aqui, ó. Tem uma região, ó. Aqui é pra não ter campo elétrico. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui um sensor de campo. Aqui no meio. Tem que deixar bem quadrado. Se conseguir deixar quadrado aqui, entre essas quatro cargas, tu encontrará uma região sem campo elétrico aqui, né? Ao redor dessas quatro cargas. Tá bom? Então a aula está encerrada. Agradeço a presença de todos. Aquele abraço.